Pelos meus cálculos, mandaram como sugestão de vídeo, foi até o Koala que mandou, de pegar os personagens mais inteligentes do LoLzinho. Então, pelos meus cálculos, até eu botei aqui um óculos, não preciso de óculos, mas esse daqui não tem len. Legal. Tô aqui com o Vel'Koz, pelo que eu pesquisei, falam que é o personagem mais inteligente do LoL. Sei que ele é bastante inteligente na Void, pelo que eu tava lendo. Tem um Jace, né, que todo mundo já conhece quase do Arcane. Ah, e tem até um Remerdinho no outro lado. Aí, botou um bagulhinho em ele. Ele acha que é tão inteligente assim, ele, né? Então, toma aí. Então, toma aí. Tá inteligente, mas eu sou mágico. Mais inteligente do LoL. Aqui, ó, pela raiz quadrada, morreu. Boa. Aí, temos aqui os Yggs, falam que ele é inteligente. O Rumble, no caso, é que ele sabe fazer, pega a sucata e transforma o bagulho todo em robô esses negócios. Tem os Ryo, que ele é um explorador. Ele vai lá, acha os bagulhos. Toma aí, ó, raiz quadrada, toma. E vai ser uma batalha de QI aqui no mid, tá? Porque eu tô contra o Rem, né? Vai chegar um brabo aí no mid, tipo. Aí, tá bastante avançadinho aqui. Ele provavelmente vai vir mesmo. Olha aí. Ah, ele tem ult do... Aí, apia. Acho que você sai vivo, hein? Sabe aí que ele tinha ult do Malzahar. Rapaziada, um inscrito mandou um e-mail pra mim. E-mail, filho. Falando que conseguiu fazer o Zac enorme, caute do Shogat. Depois eu mostro pra vocês também, o bonitinho. Ninguém viu. Ué? Nossa, tá aceito. Duas kills? Ah, morri, cara. Tipo assim, o maior confiante que ia matar ele, mané. Eu consigo matar ele. É que eu joguei mal pra cacete ele mesmo. Não vi que tava tomando muito dano. É isso, o cara tá com a maquininha, velho. Mas olha, eu tô tentando usar todo o meu cérebro pra cacete ele. Vai ter que dar ataque básico aí. O cara tá com a maquininha, velho. O cara tá com a maquininha, velho. O jeito que você é... Ele é. E eu sou macho. Legal. Meu pai do céu. Mais uma ult, mais uma ult. Tem aqui, ó. Mais uma ult. Cara, eu odeio essa runa, mano. É que eu tenho que, tipo... Esperar até os 13 minutos ou dar assistência pra ganhar bota. Caraca. Olha isso. Tô indo nele aí. Ele vai ultar, ele. Tá ultando, ele. Tá ultando. Pô, não foi. Pô, não foi o Heimer, meu Deus do céu. Olha só, o Thresh acabou de montar. Vai, 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 vai. Toma. Tá ótimo. Ah, que isso. Não sabia que ia dar tanto dano assim, cara. Eu tinha zona ainda. Ok. Tô chegando. Eita. O Dary deve estar aí, ó. Tô jogando. Toma a minha ultimate toda. Toma. Tchau. Tomou meu Ezinho. Tomou, morreu. Será que tá certo? Será que tá certo? Ai. Não, não sabe fazer raiz quadrada. Opa. Morreu. Eu sei, tá vendo? Fazer raiz quadrada. Ai, mas o Heitzinho toma. Nossa. Corre mesmo. Corre mesmo. Corre, corre, corre. Toma. Toma. Vou me esconder aqui. Nossa, essa raiz quadrada foi semi-exata, cara. Daí foi erradona mesmo. Ó. Toma. 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 Toma essa raiz quadrada. Toma aqui também, ó. Ai, ai, ai. Eita, errou tudo. Toma pra ir. Toma. Toma. Ele não morre, velho. Ele não morre? Sério? Tô beleza, então. Então toma. Rapaz, rapaz. Toma. Ainda tá ali ainda? Meu Deus. É. No pedreiro. Jorre, no ilusão. Deu no pedreiro, filha. Só faz a massa. Eita, tomou, hein. Paguei as raiz quadradas aí, né? Vem pra cima, vem pra cima. Vem pra cima. Não, não. Ó o passinho. Vai que parada, vai. Vai que parada, velho. Meu Deus do céu. Caraca, mano. Não morre, cara. Que isso? Qual é, qual é, qual é, Brian? Me ajuda aqui. Aqui, ó. Tá. Ops. Chegando, hein. Tô chegando, hein. Nossa, tô saindo mesmo, cara. Não, cara. Eu tô louco. Você não vai me pegar nunca. Vai pegar nunca. Vai pegar nunca. Não vai. E outra bola aqui ainda. Tá no top. Dá pra fazer. Cadê o? Legal. Tô indo. Vou matar o Heimer. Cadê o calco? Cadê o calco? Tá vindo todo mundo. Ajuda. Morreu já. Ih. Calculando. Não, vai, guys. Não. Vai, tem que correr. Eu vou te torrar. Toma ultimate. Tchau. Tchau. Mais um. Leste, gente. Os meus cálculos desse barão aqui vai ser 95% útil para a gente. Vivei torre. E ela, e ela, e ela. Errou. Toma. 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 Tadinho. Tadinho. Vai vir aqui, puto. O Nunu, filho. Em cima de... Olha aí. Nossa, calha é casa. Eu quero que alguém passe aqui, ó. Eu sou tão inteligente. Eu vou fazer aqui, ó. Acho que tem o Ard aqui, na real. Ok. Quatro. Eita. Pegou. Pegou. Joguei tudo. Matei. Matei. Um. Um. Boa. 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 Eu vou ter a parte do frente. Eita, tomou. Figa. 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 Uma, duas, duas. Pelo meus cálculos, essa partida foi o outro. Então, ele mandou assim. Olá, Seven. Eu vi um vídeo seu alguns dias atrás tentando fazer o Zack Gigante do modo livro de feitiço. Recentemente, eu consegui o feito. Olha o tamanho do trash que ele... Do... Do... Olha o tamanho do Zack que ele conseguiu fazer. Eu falei trash. Maior do que o Barão, mané. Eu não sei. Eu não consigo ver quantos stacks ele tinha, mas ele tava com muita vida. Eu também não consigo ver os itens que ele fez. Porque o Zack é assim. Quanto mais vida ele tiver, maior ele fica. Então, a ideia é você fazer item de vida pra ele. Quero muito fazer isso, mas é muito difícil de conseguir. E aí, ele acionou ainda. Tá vendo aqui, ó? Acionou a placa gargulítica. E provavelmente, ele já devia ter o Elixir de Ferro, no cara. Mas é isso, meus amigos. Se você quiser se tornar membro, é só clicar no primeiro link. Não faço mais o vídeo agradecendo os membros no final. Porque, às vezes, tem vídeo que sai fora de ordem e não dá pra fazer. Se você quiser entrar no meu Discord, é só clicar no segundo link da descrição. Toda segunda-feira, estou fazendo vídeo de um joguinho diferente. Então, ontem teve um videozinho, Inside the Backrooms 2. Clica aqui, que é nóis. Fiz vários AP, cara. Tá muito maneiro esse vídeo também. Fiz a comp dos calvos. Tá até aqui, ó. Compre dos calvos. Eu não sou calvo, né? Mas, meu cabelo é baixo. E joguei com o Monoari com 5 milhões de maestria. Muito obrigado por assistir até o final. Um forte abraço e até amanhã. Valeu. Vídeo todo dia, hein?